Nesses confrontos, geralmente, o Fluminense era bem superior, mas, nesse jogo, sem chance. Avante palestrinos e palestrinas e torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Hoje, Copa do Brasil, noite de Copa do Brasil. O último jogo dessas oitavas, quer dizer, o penúltimo, mas o São Paulo está jogando agora. É, estava ganhando o São Paulo. Mas é. Então, os últimos jogos aí das oitavas de final, para ver quem vai para as quartas de final. Hoje nós vamos fazer aqui Flamengo e Fluminense. Lá no Maracanã, baita jogo, Fla-Flu, é sempre jogos interessantes. O jogo está equilibrado, o jogo já começou, mas, se a gente continuar, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que você possa receber notificações de nossos novos vídeos. Vai deixando o like aí, para não esquecer depois. Vou deixar aqui para vocês, aqui em cima, nosso Instagram. Eu sou o Luciano. E eu, Davi. E nós somos o canal Sociedade Esportiva. Pai, filho. Ah! Putz! Davi Luiz perdeu um gol feito agora, hein, cara? Quase gol do Flamengo. De maneira de impedimento. Nossa! Espancada! Nossa! Olha o gol que o Cano perdeu. Nossa! Tem que tocar para o meio. Olha se ele toca no meio. Putz! Gol do Gabigol. Não é o Gabigol, não. Eu tinha que ter sido o Gabigol. Rascaeta. Rascaeta faz 1x0. Aniversário dele hoje. Pô, mano, que merda. Vai para o inferno da pedra, cara. Fim de primeiro tempo. O Flamengo vai vencendo por 1x0. E daqui a pouco a gente volta aí com o jogo. Pessoal, segundo tempo. Meu pai daqui a pouco está aqui. Minha gata está aqui no lugar dele, ó. Meu pai daqui a pouco está chegando. Vai começar o segundo tempo. Fluminense que vem com uma mudança. Pirani. Entrou no jogo, hein? Bola em jogo. Bora, Flusão. Vamos passar isso aí, hein? Que defesa do Fábio. Estava impedindo, mas que defesa do Fábio. Defesa do Fábio, mano. Fácilo, ixi. Na trave. Defesaça. Bombardeio. O Gabigol perdeu o gol, hein, velho. Hum. E agora? Se ele meter no meio, caixa. Fominha demais, cara. O Kennedy. Caramba, mano. Olha lá o segundo. Falei? Falei? O Fluminense pediu para levar o segundo gol. Pediu para levar, pediu. O jeito que estava jogando, dava para ver que os caras... Eu não vou falar que é sem vontade. Mas deu para perceber que o ímpeto do Fluminense não era o mesmo. Estava jogando, tipo, o John Kennedy mesmo que eles passaram no meio de dois, sendo que uma hora o Arias abriu ali. O cara entrou, não fez uma jogada. Aí no último minuto, 2x0, último não, né? 50 minutos. Agora vou acertar uma canhota no ângulo. Fez touchdown, pô. Acabou. Acabou. Fim de jogo. Flamengo mereceu. Assim, teve mais posse de bola o Fluminense, mas o Flamengo mereceu essa vitória. Nós torcemos contra o Flamengo. Mas tem que falar a verdade. O Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Nesses confrontos, geralmente, o Fluminense era bem superior. Mas, nesse jogo, sem chance. O Fluminense ficou rodando bola, rodando bola, rodando bola. Não fez nada. Fez absolutamente nada. Joga apagada e o Flamengo mereceu. Mereceu mesmo. E agora estamos definidos já nos jogos já definidos. E agora vamos esperar o sorteio para ver dos times que vão ser classificados nas quartas de finais. Vamos ver o sorteio que vai dar. Beleza? Obrigado mais uma vez por estarem até aqui com a gente. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!